Olha, a décima primeira fase da Operação Uno Corpus foi deflagrada hoje de manhã, hein? Mais de 90 mandatos cumpridos, o governador Jerônimo Rodrigues entregou viaturas e equipamentos para reforçar a segurança durante o verão. Lícia Fotinelli chega com os detalhes. Pois é, Casimiro, essa é a décima primeira fase da Operação Uno Corpus, que foi deflagrada nesta terça-feira, ocorrendo em mais de 400 municípios da Bahia. Já estou aqui com a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, que vai explicar um pouco mais para a gente sobre essa operação que está em curso, mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, pessoas presas. É verdade. Bom dia, Casimiro. Essa é mais uma etapa da Operação Uno Corpus. Tem esse nome porque representa mesmo o nosso sentido de união. É a Polícia Civil toda unida e contra a criminalidade. E na data de hoje nós já tivemos mais de 90 prisões, mandados de prisões cumpridos, autos de prisão em flagrante também, armas apreendidas, drogas. É um esforço conjunto de mais de 650 investigadores em todo o interior do Estado. Ok, delegada. Agradeço pelas informações. A gente aproveita para mostrar, viu, Casé, as viaturas que foram entregues hoje pelo governador do Estado, Jerônimo Rodrigues. São 19 viaturas entregues hoje, além de 46 escudos balísticos, que também foram entregues à Polícia Civil. Tudo isso para reforçar também esse trabalho durante a Operação Verão, né, um reforço na segurança pública do nosso Estado. Estão falando de 20 viaturas somadas, mais uma, que foi entregue ontem em Frente Santana. Nas 20, seis ou sete são claveãs, seis são para delegacias especializadas para atendimento das mulheres. E mais duas de emenda de Antônio Henrique, duas de emenda dos deputados. Aí, então, ponto para o governo do Estado reforçando, né, o policiamento, principalmente agora no verão, quando a gente sabe que todo o Estado, não só Salvador, tá, extremo sul, sul, muitos turistas vêm curtir as belezas que a Bahia tem, mas muitas vezes também acabam encontrando pela frente a insegurança e vários problemas de violência. Por isso, a necessidade cada vez maior de um reforço na segurança pública. Ponto aí para Jerônimo Rodrigues, matutando também, como eu falei agora com o deputado Adolfo Menezes, a sucessão municipal. O PT tem se mostrado muito preocupado mais com cidades do interior do Estado, principalmente cidades grandes, como Vitória da Conquista, Jiquié, Itabuni, Léusca, Massaria aqui perto, mas Salvador também está na linha de ação aí da oposição, que até então, como disse o próprio deputado Adolfo Menezes, ainda não definiu o nome, tá bom?